Namaste. Eu queria convidar você para pensar a respeito da possibilidade de fazer o nosso curso sobre Yoga de Patanjali. Mas eu sei que muitas pessoas vão ter a seguinte reação. Ah, mais um curso sobre Yoga Sutra. Eu já estudei Yoga Sutra, então para que fazer esse curso? E eu vou tentar responder isso. Primeiro, talvez você conheça Yoga Sutra. Tudo bem. Mas o nosso curso não é um curso sobre Yoga Sutra. É uma coisa diferente. O Patanjali, sim, é o autor do Yoga Sutra. Yoga Sutra, sim, é uma obra importante. Mas, quando você quer estudar aquilo que está por trás do Yoga de Patanjali, você não pode, por exemplo, só estudar Yoga Sutra. Você tem que estudar Sankhya. Sankhya é uma filosofia indiana que surgiu antes do Patanjali. E a gente tem que entender Sankhya para entender Patanjali. Sabia disso? Se não sabia, é um primeiro ponto que você tem que se preocupar. Segundo ponto. O Yoga de Patanjali não é simplesmente uma teoria. E não adianta simplesmente estudar o Yoga Sutra. Olha, eu conheço pessoas que leram uma porção de traduções do Yoga Sutra, que compararam dez mais traduções e que não sabiam fazer nem uma prática do Yoga de Patanjali. Yoga é essencialmente prática. Claro que tem uma teoria. Mas, se você fica só na teoria, você não vai conseguir nenhum resultado prático. Assim como tem pessoas que decoram o Yoga Sutra em sânscrito e sabem cantar o Yoga Sutra em sânscrito. Ata Yoga Sutra em sânscrito e sabem cantar o Yoga Sutra em sânscrito e sabem cantar o Yoga Sutra em sânscrito. E se você fica só na teoria, você é uma teoria, você não vai conseguir nenhum resultado prático. feito, além de estimular a vaidade da pessoa, é principalmente um conjunto de práticas que está envolvido no Yoga de Patanjali e poucas pessoas estudam essas práticas. Logo no início do Yoga Sutra, o Patanjali vai afirmar, Yoga é o controle das atividades da mente. Você aprendeu a controlar as atividades da sua mente? Se você não aprendeu a controlar as atividades da sua mente, você não passou nem do início daquilo que o Patanjali pede que você aprenda a fazer. No nosso curso a gente ensina isso logo no início. E controlar as atividades da mente para quê? Para você ter a percepção do observador, que também se chama Purusha, que também se chama Shaksin, a testemunha. Você já ouviu falar sobre tudo isso? Se você estudou Sankha, você sabe do que eu estou falando. Se não estudou, você não sabe do que eu estou falando. E as práticas principais do Yoga de Patanjali são práticas internas. Não é absolutamente fazer asanas complicado, de jeito nenhum. Quais são as práticas internas? Retração dos sentidos, que é Pratyahara, concentração, que é Dharana, meditação, que é Dhyana e união ou Samadhi. E talvez você tenha ouvido falar, talvez já tenha visto até alguma prática dessas coisas, mas existe um número enorme de equívocos circulando por aí a respeito dessas coisas. Por exemplo, muita gente vai dizer que Pratyahara, a retração dos sentidos, é você fechar os ouvidos, fechar os olhos, fechar as narinas, fechar a boca e ficar assim com os sentidos bloqueados. É bobagem. É uma bobagem total. Pratyahara não é isso. Pense bem, para que que serviria você tampar tudo? É a mesma coisa que você ir para um lugar escuro, sem sons e ficar lá. E o que é isso? Vai levar alguma coisa? Bom, e será que você bloqueou o tato? Você bloqueou o que? Audição, visão, olfato, paladar, mas o seu tato está na pele, no seu corpo todo. Se alguém chegar e bater no seu ombro, você sente. Você não bloqueia o tato, né? Bom, é uma bobagem total pensar que retração dos sentidos é isso. Retração dos sentidos é uma prática muito interessante que tem um sentido espiritual profundo dentro do Yoga do Patanjali, né? Se você quer aprender isso, né? Venha fazer o nosso curso. Outra confusão. Concentração. Tem muita gente que diz que uma prática de concentração é trátaca. O que é trátaca? É você fixar o olhar numa coisa só. Isso não é concentração. Existe trátaca? Sim, existe. É descrito nos textos de Ratha Yoga tradicional. Não faz parte do Yoga do Patanjali. E trátaca é um dos seis tipos de práticas de purificação do organismo. É para purificar os olhos. Tem uma descrição, por exemplo, na Ratha Yoga, para de picar, né? Que diz que a pessoa, então, deve fixar os olhos até que as lágrimas comecem a correr. Isso não é absolutamente concentração, gente. É um exercício mais físico do que qualquer outra coisa. E se você aprendeu a fazer trátaca, né? Eu peço para você agora. Agora feche os olhos e se concentre. Você sabe? Não, porque você não aprendeu a se concentrar. Não é uma prática de concentração. Depois. A prática de meditação. Todo mundo acha que sabe meditar, né? E tem uma opção de pessoas que ensinam a meditar em dez segundos. Os tipos mais comuns de meditação que se encontra por aí são as meditações guiadas. Você manda todo mundo deitar na sala e aí você fica falando, falando, falando e as pessoas imaginam coisas. Isso não tem nada absolutamente a ver com a meditação no Yoga de Patanjali. A meditação no Yoga de Patanjali não é uma coisa guiada por alguém de fora. É uma prática que você faz dirigindo a sua atenção primeiramente para o seu objetivo e depois entrando num estado alterado de consciência. E como é que a gente faz isso? O Sankhya descreve uma coisa que se chama Budri. O que é Budri? Budri é uma coisa que às vezes é confundida com a mente, o órgão de pensamento, mas que é completamente diferente. A Budri é um órgão interno imaterial de acesso à sabedoria. Você já deve ter visto alguma imagem de Shiva com um terceiro olho na testa. Esse terceiro olho de Shiva é a porta para a sabedoria. Através do terceiro olho ele vê aquilo que a gente não pode ver com esses dois olhos. E na tradição tântrica e no Hatha Yoga, essa região está associada a um Chakra, a Anya Chakra. E o Anya Chakra está justamente ligado ao quê? Ao desenvolvimento de um outro modo de acessar a realidade. Uma outra porta, uma porta para a sabedoria. E para entrar no processo de meditação do Yoga de Patanjali, a gente tem que lidar com isso. Você já fez isso? Você aprendeu a fazer isso? Como é que a gente ativa a Budri para entrar nesse estado alterado de consciência no qual a gente pratica Dhyana no Yoga de Patanjali? E para que isso? Para ter acesso à sabedoria, que não vem através de livros, não vem através de aulas. É uma coisa extremamente profunda o que o Yoga de Patanjali nos promete. E Samadhi? Há um outro equívoco extremamente comum de pessoas que dizem... Bom, Samadhi é o objetivo do Yoga. Você passa por uma opção de etapas, aí você chega no Samadhi e terminou. Você chegou ao final da caminhada. Não é verdade, gente. Não é verdade. Dentro do Yoga Sutra, que você provavelmente já leu alguma coisa, O Yoga Sutra tem quatro partes. A primeira parte fala sobre Samadhi. A quarta parte fala sobre Kaivalya. Kaivalya é o objetivo do Yoga de Patanjali. Kaivalya, significa literalmente isolamento, é o processo de libertação espiritual. Samadhi, dentro do Yoga de Patanjali, não é o objetivo. É uma das práticas do Yoga. Você aprende a entrar em Samadhi, e o Samadhi é temporário. Assim como a prática de concentração. É uma prática que dura um certo tempo, depois acaba. A prática de Dhyana dura algum tempo, depois acaba. E a prática de Samadhi também é um estado temporário. Muito legal você entrar em Samadhi, não é? Mas aí não quer dizer que você chegou no fim da caminhada. Então, há um número imenso de equívocos a respeito do Yoga de Patanjali. O que mais? Yama e Niyama. São as proibições e as obrigações do Yoga de Patanjali. A parte, vamos dizer, que tem a ver com o comportamento da pessoa. Primeira proibição. Ahimsa, não violência. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Bom, o que é isso? Em primeiro lugar, Yama e Niyama no Yoga de Patanjali não são regras para todas as pessoas da humanidade. São regras apenas para as pessoas que querem seguir o caminho do Yoga de modo extremamente sério e entrando de cabeça naquilo e mudando totalmente a sua vida. Porque você aderir totalmente a isso não é fácil. Não violência significa o quê? Não é só você não matar outras pessoas. Não ferir. Não machucar. nem pessoas, nem animais, nem nenhum outro ser. Nem pensar alguma coisa violenta. E isso, sem exceção, não tem justificativa. Ah, mas eu fiquei com raiva dele porque... Não, não tem justificativa. Ou é uma coisa que se aplica a todo mundo, ou então você fugiu, você não está cumprindo. Ahimsa. Bem, e quem que vai chegar nesse nível? Vocês veem que isso não é uma coisa para iniciante. É uma transformação que o Yogi deve atingir, deve alcançar, mudar totalmente a sua vida. Então, isso daqui não é uma regra para todos os seres humanos, em primeiro lugar. É uma regra para as pessoas que querem se dedicar muito profundamente ao Yoga. Em segundo lugar, não é uma coisa para iniciante. E um dos grandes equívocos, quando se fala a respeito do Yoga Sutra, do Yoga de Patanjali, é dizer, bom, primeiro passo é Yama e Niyama. Depois você passa para o terceiro passo, que é Asana. Bom, se fosse assim, gente, ninguém chegava em Asana. Porque para você cumprir estritamente, sem exceção, todos os Yamas e Niyamas, não é uma coisa de forma nenhuma elementar. E o Patanjali jamais disse que primeiro você tem que cumprir exatamente os Yamas e os Niyamas e depois passar para frente. Não. Ele deu uma lista de coisas que a pessoa precisa praticar, mas não disse qual é a primeira e qual é a segunda. Então, é um equívoco enorme a ideia de que os oito Angas, os oito membros do Yoga de Patanjali, são uma escadinha. Primeiro, Yama. Depois que você dominou Yama, você vai para Niyama. Depois você vai para Asana. Depois você vai para Pranayama. Isso é uma bobagem, gente. A gente vai aprendendo e mexendo com os vários membros e uns ajudam os outros. E você só vai conseguir a perfeição de Yama e Niyama lá adiante na sua evolução espiritual. Não é o ponto de partida. Bom, outro tipo de equívoco. O Patanjali fala sobre Asana, fala sobre Pranayama. São dois dos membros do Yoga de Patanjali. Então, a pessoa pensa. Ah, então eu estou praticando Asana, eu estou fazendo o Yoga de Patanjali. É bobagem. Por quê? Será que você está fazendo o Asana do jeito que ele pede que você faça? E o que ele fala para você fazer? Patanjali fala para você conseguir obter uma posição estável, segura e confortável. Tá, e o que é isso? É uma postura que você vai adotar na qual você possa ficar um longo tempo sem nenhum incômodo físico. Por exemplo, meia hora. Não é uma coisa para você ficar fazendo força tremendo. Também não é uma pose para você se exibir e colocar no Instagram, nas redes sociais. Simplesmente uma postura firme, estável, equilibrada, confortável, sem nenhum esforço. Para você poder fazer outras práticas. É isso. E conforme a pessoa, ela pode utilizar, por exemplo, auxílios para ficar sentada durante um longo tempo. Você já ouviu falar de Yoga Pataka, o cinto de meditação? Talvez não, né? Mas é um dispositivo que era usado já na época do Patanjali. Atualmente poucas pessoas usam, mas era utilizado até o século XVIII, muito intensamente na Índia, em que a pessoa se amarra com esse cinto de meditação, Yoga Pataka, e pode ficar um longo tempo sem se sentir incômodos para fazer práticas internas, como a prática de meditação. E aí a pessoa não está fazendo esforço nenhum, não está sofrendo, não precisa sofrer. Para você ter um asana firme, confortável, sem esforço. Ainda outra confusão se dá em relação a pranayama. Sim, você estuda pranayama, você faz uma opção de práticas de respiração. Ok. Para que serve pranayama no Yoga de Patanjali? Ele diz no Yoga Sutra. Serve para preparar para a concentração. E o que tem pranayama com concentração? Você utiliza pranayama para controlar a sua mente. E só quando você controla a sua mente é que você consegue fazer uma prática de concentração. Você sabe fazer isso? Talvez não. Bem, então você está vendo, a partir dessa curta descrição, que o Yoga de Patanjali é um pouco mais complexo e talvez bem diferente daquilo que você já ouviu falar. E isso é apenas uma amostra muito simples de aspectos que não costumam ser estudados, não costumam ser ensinados e que a gente trabalha no nosso curso. Então, não é simplesmente venha fazer um outro curso sobre Yoga Sutra, não é isso. Mas é principalmente, venha aprender o que é de fato o Yoga de Patanjali. Venha aprender as práticas. Venha caminhar segundo esse método. Aprendendo e dominando, desde as práticas mais simples até as mais avançadas e sabendo o que você está fazendo. É isso que nós oferecemos para você. Venha aprender e praticar com a gente. Namastê. Amém.